É, Niki, eu tô falando com você. Olha, presta atenção. Presta atenção, Niki. Gostou, né? Eu tô falando... Niki, presta atenção comigo. É, eu tô falando com você. Você! Olha, Niki. Você, eu tô falando com... Descobriu o que que é. Niki! É, Niki, eu tô falando com você. Pena que eu não gosto, não é? Você não é menina. Ué, você tem que aproveitar que eu não gosto, porque eu só gosto, tá? Minas, Lai. Gostou, né, safado? Foi lá, né? Você pode? Ih, é, que titu, titu! Ih, é, que titu, titu! Ai, meu Deus. Que bicho, buraba. Não, 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 não